Hoje a gente vai falar de entradinhas, aquelas entradinhas assim que você quer surpreender, receber um casal de amigos ou para as amigas mesmo. Olha que coisa querida que eu vou fazer. Tomatinhos recheados. Então você vai precisar, tomatinhos que não são nem cereja, tem lugares que se chama tropical ou cereja, ele é mediano. Detalhe do raminho para você poder identificar. Cortei a tampinha, tirei o miolo e cortei um pouquinho para que ele fique certinho. Vai utilizar para o recheio 100 gramas de queijo mozzarela, 100 gramas de peito de peru defumado ou blanquete, como você preferir. Um pouquinho de mostarda de joão já em semente. Uma colher de sopa e meia de maionese e uma colher de sopa e meia de requeijão light. Tudo light, sabe? Umas duas colheres de sopa de salsinha fresca picadinha. Depois a gente vai temperar com um pouquinho de sal e pimenta, azeite de oliva, peito de peru com queijo mozzarela light também. Já bem picadinho, você pode comprar o fatiado. Maionese. E um toquezinho de leve, assim, uma colher pequena. Para quem não gosta, não precisa utilizar, não é um ingrediente que vai fazer falta. Mas eu acho que dá um toque de sabor muito, muito interessante. Uma misturinha super fácil. Isso pode render até 12 tomatinhos. Vamos lá? Vamos começar a rechear? Sem contar que isso é uma dica legal, que você está usando o próprio alimento como recipiente. Olha que bonitinho. Você pode usar, inclusive, uma peça como essa, um azulejo, uma coisa diferente. Começar a inovar na sua cozinha. É nisso. É super aromático, é super delicado e não precisa servir só para comer, gente. A gente põe assim, ó, para decorar. Eu tenho aqui duas colherinhas de salsinha fresca bem picadinha, bem fininha. E olha o que eu vou fazer. Eu só vou jogar assim, por cima, para dar um toque de cor e também de sabor, né? Menos de 10 minutos, você prepara tudo. Tem uma entradinha super sofisticada, elegante, passo saudável e saboroso. O que você acha? E olha o que você acha? E olha o que você acha que você acha? E olha o que você acha. Tchau, tchau.